Eu duvido você fazer na minha casa, eu duvido você fazer na minha rua, porque eu mostro você quem é. Ano que vem, eu quero que coloque na minha caixa de correio o santinho de deputado, seja qual for, seja qual for o partido. Eu quero que coloque na... que cole no meu muro. Eu vou descolar com carinho, vou no comitê, vou ver. Vou fotografar, vou filmar, vou ajustir, se for o caso, e vou meter no pau aqui. E se eu souber quem colou, eu vou juntar e vou colar na sua casa todinha. Eu passo a noite, a gente vai pro tapa, vamos pra bala, mas eu vou colar na sua casa todinha. Eu arrumo quatro meninos desses que botam lambi-lambi de show, sabe esses lambi-lambi? Eu arrumo quatro com aquela cola feita de maisena. Eu vou colar na sua porta todinha. E eu vou desenhar, feito menino pequeno, eu vou desenhar uma gaia do deputado que tu botar lá, uma gaia. Corvo, 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 vou encher de gaia, de chifre. Vou botar bigode, vou arrancar dentro, vou fazer a miséria. Não fui tão pequeno, cheio de gaia. Bota na minha casa pra você ver. Vamos falar de coisa boa?